Salve, salve amigo apaixonado por fotografia, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Franco Amargo e se você está chegando agora ou participa do nosso canal e ainda não fez inscrição, peço a sua atenção aí, a sua ajuda para poder incrementar mais do nosso canal fazendo inscrição. Embaixo você vai encontrar, inscreva-se, do lado do teu sininho, clicou no sininho, beleza, tudo certo. Vamos lá, hein? Muito bem, hoje quero mostrar para vocês tudo o que vai rolar nos próximos meses a nível de lançamento da Nikon. A Nikon também vem com um pacote bem amplo aí de lentes, de acessórios e de câmeras. Inclusive, a possibilidade de substituição das duas Z6 e Z7, com uma Z6S e uma Z7S. Vocês estão afim de saber tudo sobre isso? Vamos lá. É, pessoal, a Nikon parece que está se virando também igual a Canon aí, vai se lançar uma série de produtos novos aí nos próximos meses. Nós podemos esperar aí pelo menos três novas câmeras ainda em 2020 e mais três câmeras em 2021. Além disso, vários acessórios e várias lentes. Vamos dar uma olhadinha mais de perto ano que vem por aí. Certamente, pessoal, o próximo lançamento da Nikon será a sua Z5, a câmera que vai se posicionar abaixo da Z6. E o pessoal que usa a Nikon vai ficar feliz aí, porque vai poder ter uma full frame ainda mais barato e em conta aí para poder utilizar com boa qualidade, tá? Ela terá o mesmo EVF da Z6, significa que o visor será igual ao da Z6, o que é muito bom. Eu tenho a Z6 e posso dizer para vocês que o visor é bacana, tá certo? 2 slots de cartões de memória SD de segunda geração, o sensor full frame de 24 megapixels, ainda não sabemos se será retroalimentado por luz, né? Que é o BSI, mas é um bom sensor, é um sensor de qualidade. A câmera vem com estabilização no corpo, tranquilamente, vai poder fotografar aí com baixa velocidade aí, com até 5 paragens aí de estabilização. Ela terá o corpo de liga de magnésio, mostrando que realmente ela vem com qualidade de construção, marca registrada da Nikon, qualidade boa, né? A resolução de tela LCD tem um milhão de pontos, tá certo? É menos que a Z6 e Z7, mas dá conta do recado. Terá a nova bateria da Nikon NEL15C, que promete muito mais tempo aí você trabalhando com a carga sem precisar trocar a sua bateria. Você pode ligar a sua câmera com o USB-C e também recarregá-la, o que é muito bom. Então você pode usar a carga diretamente no computador para você usar a câmera e também para recarregar a bateria da câmera. O mesmo sistema de autofoco da Z6, o que é muito bom. Não vai ser sacrificado nada aí ao sistema de focagem da Z5, o que o pessoal aí que está pensando em comprar a câmera pode ficar feliz, porque eu garanto para vocês que a qualidade do autofoco da Z6 é muito bom. Para a gravação de vídeo, a câmera terá 4K, mas esse 4K vai funcionar com um corte de 1.7 no sensor. 6 fotos por segundo disparando no sensor mecânico. A previsão é de que a câmera seja enviada ainda esse ano, então deve ser comercializada lá pelo mês de outubro, novembro, tá? Levando em consideração que a Z50 custa 850 dólares, que a Z6 hoje está custando 1.799 dólares. Qual a estimativa da Z5, pessoal? Eu acredito que será em torno de 1.450 dólares, tá? Já com uma lente 2450 4 6.3, seria a lente do kit. Juntamente com o lançamento da Z5, nós teremos o lançamento de 3 lentes novas da Nikon. A 2450 f4 6.3, seria a lente do kit aí da Z5, tá? Uma super luminosa aí 50mm 1.2, sólida, maciça, com grande capacidade de elementos de vidro interior, semelhante ao tamanho da 2470, quer dizer, é bem grandinho aí e uma qualidade excepcional. A última das lentes a serem lançadas nesse pacote, até aí, é a 1424mm f2.8. Ela promete ser menor, mais leve do que a versão de espelho, tá? Além disso, você vai poder colocar um filtro de rosca. Ah, olha aí. O filtro será de 105mm. Para 2021, a Nikon deve lançar dois teleconversores, né? De 1.4 e 2.0, sempre lembrando que são para mirrorless. Atualizando sobre a Z30, né? A cropada da Nikon que ficará abaixo da Z50, ainda não se tem notícia do lançamento dela, deve ficar realmente para 2021. E a novidade realmente que surgiu aí foi que a Nikon vai lançar a Z6S e a Z7S. Elas terão os mesmos sensores, terão os mesmos LCD, mesmo visor, mas virão incrementadas com alguns recursos que estavam faltando, né? Tipo, dois cartões de memórias, poderão gravar vídeos em 4K de 60 frames por segundo, tudo isso graças ao poderio do novo processador Expedit duplo. Isso vai permitir que a câmera trabalhe com mais informações mais rapidamente. Quanto a Z8 e a Z9, nós temos muito pouca informação aí sobre elas. Sabemos que a Z8 virá com um sensor de 60 megapixels, tá? Vai gravar 14 frames por segundo no obturador mecânico. E a Z9, que teoricamente será a substituta da D6, ainda não se sabe nada, mas absolutamente nada a respeito dessa câmera. Muito bem, vocês viram aí que a Nikon não está dormindo também, não? A Canon está sendo agressiva, a Nikon também está sendo agressiva. Muitos produtos aí, o que eu acho mais interessante, que produtos em vários segmentos diferentes, que vai poder aí atingir todas as camadas e os interesses dos usuários da Nikon, tá certo? Se você gostou, deixa o likezinho, deixa o seu comentário. Se você compartilhar o nosso canal e indicar os nossos vídeos, eu vou ficar muito feliz e muito grato com você, tá certo? Fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.